Estou muito feliz. A prova do salto é um suspense com cenas de tensão, alívio, ansiedade e emoção. Enquanto uma atleta se apresenta, as outras acompanham e tentam controlar os números. Rebeca, a terceira a saltar na prova. Gosto muito de ser a terceira mesmo, porque é ruim quando você fica olhando a nota das outras pessoas. Eu não me sinto confortável. Para começar, Michaela Skinner, dos Estados Unidos. Um bom salto. Um segundo pisou em falso e acabou perdendo pontos. A média foi alta, 14,916. Número para botar pressão nas demais atletas. Aí o salto da mexicana, Alexa Moreno. E então, Rebeca se posicionou na pista para decolar e fazer história. Aplaudida, 15,166. É mais alto que a primeira nota da Skinner. Ela se preparou para o segundo salto. Correu em direção ao que o destino havia reservado a ela. Uma execução absolutamente fantástica. Com o grau de dificuldade, a altura. O Rebeca, ela sobe muito e ela tem uma postura muito perfeita. 15 cravado. E assim, assumiu a liderança. A única atleta conseguiu duas notas 15 na final. Veio uma das favoritas da prova. Jade Carey. E a americana mostrou ao mundo como é difícil lidar com as expectativas de uma final olímpica. Ela acabou errando a passada. Seu Jong-yeo. 1,50m. Depois do primeiro salto da sul-coreana, a percepção de que ali estava a maior ameaça ao olho de Rebeca. 15,333. Passou a Rebeca nesse primeiro salto. Mas sempre existe um segundo salto. E nesse esporte, as virtudes podem acabar se voltando contra as próprias atletas. A sul-coreana não dosou a força e se atrapalhou na chegada. Ela fez um segundo salto de um grau de dificuldade um pouco mais baixo e já não tinha uma chegada tão boa. Não passa nem a americana. Uma canadense. Uma russa. E outra russa. Lilia Acaimova. Ela ainda tinha o último salto da prova. Mas todos os olhos do mundo já estavam na Rebeca. Elegantemente, Rebeca preferiu aguardar o momento de entrar para a história sem comemorar. Até o anúncio da nota da adversária. O anúncio da medalha de ouro. É ouro! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! É ouro! É ouro do Brasil! É ouro do Brasil! E quando o Brasil inteiro se sente agradecido pela conquista, ela inverte os papéis e agradece a torcida. Mas muito obrigada, gente, por toda a torcida, por todas as orações. Continue que amanhã tem mais. Beijo! Beijo! Tchau!